Por que aula de canto, né? Por que tem que ter um porquê? Essa era a minha pergunta. A gente responde o porquê de tudo que a gente faz. E por que vai ganhar dinheiro, por que vai participar de um programa de televisão? Por que? Por que tem que ter um porquê? Quando a gente faz o que a gente ama, você faz aquilo porque ele vai te fazer bem. E às vezes ele pode até não ter nada a ver com a área que você atua, mas é uma coisa que você gosta. A música, pra mim, ela tá presente na minha vida desde muito pequenininha. Minha família toda gosta de cantar, gosta de fazer um barulho, mas não é nada profissional, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Uns tocam violão, outros cantam, às vezes tem aquelas brincadeiras de videoquê em festa e vira aquela guerra do microfone. Quando eu escolhi fazer as aulas de canto, eu já fiz aula de violão quando era criança, já fiz aula de teclado e sempre amei cantar. Sempre fiz isso assim, no banheiro, nas festas, pra mim mesma, mas sempre me fez muito bem. Quando eu escolhi que eu queria fazer aula de canto, é porque eu queria algo diferente, algo que eu amasse, mas que eu nunca tinha me aprofundado. E escolhi o canto. João, João, você prepara a volta, João. Tipo, não aguentou a poeta. Não aguentou, João. Apertou. É. Vai. Pode ser? Pode. Concentrou. Não deixe eu me arrepender De um dia ter te amado, João Não deixe eu escapar assim Me prende nos seus braços, João Cola do meu lado Tranca um cadeado Põe a arma em mim Não deixe eu chorar no quarto Pensando em você, João Não deixe o tempo apagar Eu posso te esquecer, João Me liga toda hora Vigia a minha porta Cuida do meu coração Resolve os meus problemas Me leva pro cinema Depois até a lua Me traz uma estrela Me faz a gentileza Comete uma loucura E quando eu faço aula de canto É um momento que... Que é um momento só meu É um momento que eu tô ali E que eu tô dentro da canção Que eu aprendo alguma coisa Que mexe com emoção Que mexe com tanto mais coisa Do que eu imaginei Quando eu decidi Eu escolhi a minha coach Porque era uma pessoa Que eu acompanhava já O trabalho dela E o quanto ele era sério O quanto ela era dedicada Em ensinar Não me faz de travesseiro Me pendure em seu pescoço O vento Amor lindo Você me tem nas mãos Mas não aperta, João Que lhes cabe entre seus medos Eu compartilho conteúdo Na internet já há quase nove anos Então é um tempo muito longo E quem acompanha Não sei se você tá chegando agora Aqui no canal Ou se você já acompanha O canal há um tempo Eu falo de muitos assuntos Mas especialmente Eu compartilho os meus hobbies Do que eu amo fazer E mais uma vez eu tô aqui Porque eu acredito Que compartilhar Algo que a gente ama Pode inspirar pessoas De repente eu tô aqui te falando Que eu decidi Fazer algo que eu amo muito Que é cantar Eu não sei o que você ama muito Mas nunca foi aprender a fundo Nunca foi fazer isso de verdade Mergulhar naquela paixão Então eu quero te dizer Que sim, você pode E não precisa necessariamente Você fazer isso Porque isso vai trazer Uma renda pra você Ou porque isso vai trazer Um super benefício pra você Na verdade isso vai trazer Um benefício incrível Vai fazer bem aqui ó Pro seu coração Quando eu escolhi Fazer as aulas de canto Eu não imaginei O quanto isso mexeria comigo O quanto isso Traria Coisas boas pro meu dia a dia Pra minha profissão Pra eu ir como mãe Como esposa Como amiga Enfim Vocês vão saber mais Acompanhando os vídeos Que eu vou postar aqui Pra vocês das minhas aulas Do que eu sinto Ao sair da aula E eu faço isso Porque eu acredito mesmo Que quando a gente Faz alguma coisa com amor E compartilha Nós tocamos Nós tocamos De alguma forma Lá no coração Da outra pessoa De alguma forma Eu acredito Que quando Quando eu compartilho Eu percebo Que as pessoas falam assim Nossa Eu também posso fazer isso Ou eu posso fazer Algo que tá guardadinho Aqui dentro O meu intuito é Realmente Te despertar Pra que você Olhe com carinho pra você E pra aquela Aquele algo Que você deixou de fazer Porque Simplesmente você deixou Mas que ainda Tá adormecido aí dentro O canto pra mim É isso É mais uma forma De despertar as possibilidades E inspirar as pessoas E eu vou compartilhar Com todo o meu coração De todo o meu amor Pra você E aí